Nossa, esperem aí! Eu estou me transformando! No que que eu estou me transformando? O que que é isso? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que Arquibut Inverso! E vocês lembram que no episódio passado aplicamos o elemento X na guild Godzilla? E ela se transformou no elemental Godzilla! Sim, ela se transformou no elemental Godzilla! E dessa vez eu irei aplicar o elemento X em mim! E o que será que eu irei me transformar? Será que eu irei virar um super-herói? Será que eu irei ganhar os poderes do Superman? Do Homem-Aranha? Do Thor? O que será que irá acontecer? E que poderes será que eu irei ganhar? Comente aí! Mas de uma coisa eu sei! Será muito épico! Mas antes de aplicarmos o elemento X em mim, vamos para o nosso ritual! E qual é o nosso ritual? Mordei você! Não, esse não é o ritual! Esse não é o ritual! O nosso ritual é beber água! Então vamos beber água, que é isso hein? Pega o seu copo ou garfo de água e vamos beber água! Porque é água muito bom e faz muito tempo de saúde! Já volto que eu vou pegar minha água! Já pegou o seu copo ou garfo de água? Então agora vamos beber, que é isso hein? Não adianta pegar e não beber, tem que pegar e beber! Agora é muito bom! E se você bebeu água junto comigo, não se esqueça do Ken de comentar! Porque se você bebeu água e comentou, você irá aparecer no próximo vídeo igual essa, essa e essa outra pessoa aqui! Então beba água e comente você também! Mas antes de irmos para o vídeo, comente aí! O que vocês acham que eu irei me transformar quando eu aplicar o elemento X em mim? Não se esqueça de comentar! Que isso hein? Mas antes de irmos para o vídeo descobrir o que irá acontecer, não se esqueça do Ken de clicar nesse botãozinho vermelho! E aí se inscreva-se! E ativar o sininho! Testar o like e também não se esqueça do Ken de me seguir no Instagram! É o Borrinho Vlogs Oficial! Mas agora vamos colocar o fone! Ah, vocês estão reparando esse fone rasgado aqui ó! Foi o Rex que rasgou! Mas eu gosto tanto desse fone que eu não quero comprar outro só por causa de um rasgadinho! Tá funcionando normal? Então dá para usar, ok? Então agora vamos para o jogo! E aqui estamos nós! E aqui está a Gil Godzilla! Olha isso! Que no episódio passado se transformou na Elemental! Godzilla! Olha isso como ela está mais poderosa com mais cara de mau! Ela tem o poder de parar o tempo, sim! Ela tem o poder de parar o tempo! Esse aqui ganhou o poder de super força e o poder de voar! Ela agora está... Você está mais forte que o seu pai agora! Porque o seu pai é apenas um Dark Godzilla! Apenas não! Porque o Dark Godzilla é o Godzilla mais poderoso! Ela só ficou mais forte que o pai dela! Porque ela se transformou em um Elemental Godzilla junto com o Elemento X! Mas agora eu irei esperar ficar de dia para aplicar o Elemento X em mim! Após muito tempo, finalmente está de dia! Mas antes de eu aplicar o Elemento X em mim, eu preciso fazer uns ajustes nele, né? Ajustar para o meu DNA! Porque se eu aplicar ele puro em mim, com certeza eu não ia sobreviver! Então vamos fazendo os ajustes! Música... Terminei de ajustar o Elemento X! Agora chegou a hora! Vamos aplicar o Elemento X em mim! E olha a cor que ele ia lá dentro aí! Nossa, é meio estranho! Tomara que não me faça mal! Me comente aí! O que será que vai acontecer? No que será que eu irei me transformar? Você irá se transformar num burro! Quem é isso, hein, Rex? Ah não, pera! Burro você já é! Nossaro sem graça! Então é um, é dois, é três e apliquei! E por enquanto, está tudo tranquilo! Por enquanto, está tudo tranquilo! Por enquanto, está tudo tranquilo! Está tudo tranquilo até demais! O que é isso, hein? Está tudo muito tranquilo! Não estou entendendo! Minha tela está piscando roxa! O que está acontecendo? Minha tela está ficando cada vez mais roxa! O que é isso, hein? Ai, socorro! Minha tela está ficando roxa! Vocês estão reparando? Olha a impressão minha! Minha tela está ficando roxa! Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma frutinha aqui para me salvar! Pega frutas! Pega as frutas! Pega as frutas! Nossa, eu vou comer alguma coisa! Preciso comer alguma coisa! O que será que vai acontecer comigo? Está tudo ficando roxo! Ai, eu estou com medo! Estou com medo! Espera aí! Está saindo uma fumaça de mim! Eu não entendi o que está acontecendo! Saiu uma fumaça de mim! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Minha tela está pescando roxa até agora um pouquinho! Eu não sei o que está acontecendo! Ai, eu desmaiei! O que aconteceu? Eu estou desmaiado! Está tudo pescando roxa! Eu estou desmaiado! Vocês estão vendo? Se algum bicho me atacar agora, por favor, me protejam! Elemental Gurgonzilla! Me protejam! Olha isso! Ai! Acordei! Acordei! Ai! Não consigo andar de novo! Ai, tem alguma coisa acontecendo! Tem alguma coisa acontecendo! Ai, anda! Por favor! Não consigo andar! Ai, de novo! Apaguei! O elemento X não me fez bem! Eu não sei o que está acontecendo! Eu não entendo o que está acontecendo! O que é isso? Comentei! Vocês acham que eu irei sobreviver? Sim ou não? Opa! Acordei de novo! Ai, mas já já eu desmaio! Porque ainda está piscando roxo em volta! Espera aí! Não! Parou de piscar roxo! Parou! Parou! É um bom sinal! É um bom sinal! Parou de piscar roxo! Mas eu ainda não consigo voar! Será que eu tenho super força? Deixa eu bater em alguma criatura para ver se eu tenho super força! Eu já volto, hein! Será que eu ganhei poderes ou ainda não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Pensou eu dar um soco no dinossauro e o dinossauro voar longe? Ia ser muito épico! Ali um dinossauro aqui, um dinossauro aqui! É uma pulguinha de dinossauro! Mas serve! É... Ué? É, eu não tenho super força! Eu não derrotei essa purga! Ai, sai de perto de mim, purguinhas! E... Toma! Ai, ai, toma, ai, toma! Toma! Eu acho que derrotar essas purguinhas nem conta como força, né? Sai daqui, purgas! Um mimiu! Volta aqui que tu vai mimir também, purguinha! Esses dinossauros aqui, eles enfrentam qualquer criatura! Qualquer criatura mesmo! E eles são muito pequenininhos! E eles enfrentam qualquer criatura! Eu acho que eles são os Pinchers do Ark! Porque o Pinch é pequenininho e enfrenta qualquer cachorro, não é verdade? Comentem! Vocês acham que esses dinossaurinhos aqui são os Pinchers da Era Jurássica? Eu acho que sim, que é isso, hein? Mas por enquanto, até agora, nada de transformação! Meu personagem só tá ficando enjoado toda hora e desmaiando! Eu acho que o elemento X não fez bem pra mim! O que será que vai acontecer? Ai, tomara que eu ganhe algum poder especial, não é verdade? Porque todo mundo ganhou poder, só eu que não vou ganhar? Que isso, hein? E aquela hora saiu aquela fumaça verde do meu corpo! O que será que era? Será que era eu peidando? Que isso, hein? E até ela voltou a ficar piscando roxa! Ah, não, 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 eu não quero desmaiar, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero! De novo eu não consigo andar! Ah, não, se eu desmaiar aqui na montanha, eu vou rolar lá embaixo! Não desmaie e aguente firme, você consegue, você consegue! Que isso, hein? Fique firme, não desmaie, não desmaie! Pelo menos eu não caí lá embaixo, né? Já é um bom sinal! Barricha de acorde! Alguma criatura rugiu! Tem alguma criatura poderosa perto de mim! E esse elemento X não me fez bem! Qual será que vai ser o meu poder? Tô na hora de desmaio, acorde, desmaio, acorde, desmaio, acorde! Ah, e não demorou tanto assim pra eles ganharem os poderes deles! Ah, porque só eu não vou ganhar poder! Que isso, eu quero poder! Acorde! Opa, acordei de novo, acordei de novo! Por enquanto é tudo tranquilo! O que será que tá acontecendo? Meu Deus! Peidei verde de novo! Vocês viram peidando verde de novo? Será que eu vou ganhar algum poder tóxico? Imagina o meu poder tóxico for um super peido! Que isso, hein? Eu quero poder melhor! Pensou que o meu poder tóxico for um super peido? É, é, tomara que não, né? Super peido é ruim, que isso? Mas eu tô muito ansioso pra saber qual vai ser meu poder, mas eu só desmaio! Ah não, de novo, minha tela está ficando roxa de novo! Ah, eu tenho que achar um lugar seguro pra mim desmaiar! Porque naquela hora apareceu aquela criatura rugindo, vocês ouviram aquele rugido? Então eu tenho que achar algum lugar seguro pra eu desmaiar! Ah, eu tenho que desmaiar aqui em cima! Ah não, eu paralisei enquanto eu estava subindo! Droga, eu vou desmaiar e vou cair daqui de cima! Não caia, não caia, não caia, não caia, não caia, não caia, não caia! Ah não, não caia, daí sim! Não caiu, não caiu pelo menos! Opa, tá ficando escuro até demais agora, hein? Que isso, hein? Ah não, eu só desmaio, acorde, desmaio, acorde, desmaio, acorde, desmaio, acorde, desmaio, acorde, que isso, hein? Opa, acordei já, já acordei! Mas ainda tá piscando roxo minha tela! Nossa, espere aí! Eu estou me transformando! No que que eu estou me transformando? O que que é isso? Está acontecendo algo muito legal, finalmente! Mas só iremos descobrir o que aconteceu no próximo vídeo! Então se vocês querem assistir o próximo vídeo, vamos tentar bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo! Que isso, hein? Então deixa o seu like! Também não esqueça do que, hein, de clicar nesse botão de vermelho, se inscreva-se! E ativar o like! Testar o like! Também não esqueça do que, de me seguir no Instagram, é o Facebook Oficial! Mas esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram! Se gostaram, gostem do compartilho, repasse o seu like! Se inscreva no canal, se for inscrito, é o meu deus flow! Fui! E aí